Se vocês encontrarem uma igreja no meio do mato, não entre. No sertão, onde as sombras contam histórias e o silêncio fala alto, ergue-se uma igrejinha abandonada, escondida pelo mato, como segredo guardado a sete chaves. Um aviso para as cabras desavisados que por lá passam. Se encontrar uma igreja no meio do mato, não se atrevam a entrar. Seu Manuel, um vaqueiro dos bons, estava seguindo seu caminho quando se deparou com a tal igrejinha. Ele conhecia bem o dito que corria de boca em boca. Mas a curiosidade é bicho que não se doma fácil. E seu Manuel, com a coragem que só os sertanejos têm, decidiu dar uma espiada. A porta da igreja rangeu como choro de alma penada e um frio desceu pela espinha de seu Manuel. Lá dentro, o silêncio era tão denso que dava para cortar com faca. No altar, uma imagem de santo olhava para ele com olhos que pareciam vivos. Seu Manuel sentiu o coração apertar, mas foi quando ele viu uma mulher idosa sentada no canto, lhe observando. Com um olhar profundo e sinistro, seu Manuel, tremendo de medo, começou a reza. Ele quis correr dali o mais rápido que pôde, mas suas pernas não obedeciam. Foi então que as velas se acenderam sozinhas e uma procissão de almas começou a caminhar pelo corredor central. Eram as almas dos que tinham entrado e nunca mais achado o caminho de volta. Uma voz antiga, que parecia vir das paredes, sussurrou. Você não deveria estar aqui. Seu Manuel, com uma reza forte na boca, fechou os olhos e pediu proteção. Quando abriu os olhos de novo, estava do lado de fora, com o sol batendo em seu rosto e o coração aliviado. Ele nunca mais passou perto daquela igreja e sempre que contava o caos, lembrava a todos. Se encontrar uma igreja no meio do mato, não entre, pois há mistérios e crenças que são para ficar escondidos.